Muito bem, nessa questão aqui, você tem, no primeiro termo, você pode colocar x² em evidência. Então, x² você vai dividir, você vai ficar com 1 mais x, porque x² divide por x² dá 1 e x³ divide por x² dá x. E aí você tem embaixo x-1, do lado você pode faturar o x, você tem x-1 e aqui embaixo você tem x mais 1. Então, veja bem, você vai cancelar os termos agora, então x-1 cancela com x-1 e x mais 1 vai cancelar com 1 mais x, porque eles são a mesma coisa. x mais 1 é o mesmo que 1 mais x. E aí você fica com x² vezes x, então x³ é a resposta.